Preste atenção no que eu tenho para te ensinar hoje nessa noite Todo chamado de Deus Vai passar por oposição Se você está a começar a servir a Deus A pensar que a oposição não vai chegar no teu ministério Você vai desistir no primeiro problema Porque te ensinaram a servir um Deus Que te carrega no colo Mas o Deus que eu conheço é um Deus que te entrega espada nas mãos Ele disse não, cuidares que eu vim trazer paz Eu trouxe espada Separação entre pai e filho por causa do meu nome Entre mãe e filha por causa do meu nome Entre irmão e irmão por causa do meu nome Quando você começa a servir a Deus O diabo vai se opor a você A Bíblia está a chamar o diabo de opositor É alguém que se põe na contramão Para poder santificar Que aquilo que você recebeu da parte de Deus Não vai chegar ao cumprimento Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim, pai Sim, sim, pai Sim, sim, pai Quando o faraó deu aquela lei, ele próprio não sabia o porquê que estava dando aquela lei. Porque ele pensava que estava a controlar populacionalmente o povo de Israel dentro do Egito. Mas o espírito demoníaco que estava por detrás do faraó sabia porquê que aquela lei tinha que vir naquele momento. O problema não era a quantidade de pessoas que estavam a nascer. O problema era o menino que haveria de nascer. Porque naquele tempo estava determinado pelos céus que o menino haveria de nascer. Amém, amém, amém. Me ensina, papá, me ensina, papá. Eu quero te ensinar. Eu posso ensinar, papá? Me ensina, papá. Os céus haviam determinado que o menino havia de nascer. Então o inferno projetou um plano para acabar com a vida daquele ministro. Sim. Se você recebeu um chamado da parte de Deus, você precisa entender que o diabo vai se levantar contra você. Sim. No sentido de se opor à realização do teu ministério. Se Moisés nascer e crescer, então a libertação vai acontecer. A melhor forma de impedir o povo de Israel é sair do Egito. A melhor forma de impedir o povo de Israel é um dia deixar de ser escravizado. É eliminar o libertador desse corpo. Sim. Amém, padre. Eu quero falar uma coisa para o Deus. A minha filha, a minha filha, a minha filha fica fora. A minha filha, a minha filha fica fora. A minha filha, a minha filha fica fora. Sim. A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha fica fora. Sim, padre. Deus sabe disso, por essa razão, quando você recebe o chamado de Deus, o diabo se levanta para se opor a você, você não vai cumprir o teu ministério, aí ele começa a levantar problemas da tua vida, um conjunto de problemas começam a acontecer, tem ministros boleiros que cedem a pressão demoníaca, mas o que você precisa entender, se Moisés ceder, existe um povo que vai morrer na escravatura, Deus sabe disso, eu não posso desistir, você não pode desistir, nós não podemos desistir do nosso ministério, porque o cumprimento do nosso ministério significa a liberdade de alguém, Jesus, poderoso, 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 o cumprimento do teu ministério significa a liberdade de alguém, Oh, alguém, por favor, escute, eu estou falando com você, eu não estou falando com o teu irmão, eu estou falando com você, eu não estou falando com o teu irmão, eu estou falando com você, Ah, o mundo das trevas conhece a importância do cumprimento do teu chamado, por essa razão, é que o rei, é que o mundo das trevas não popou, ele procurou o rei, induziu um desejo maligno, para poder se opor contra essa pessoa, É por essa razão, muitos jovens ministros, quando se convertem, o primeiro problema que enfrentam é com seus pais dentro de casa, O que é que são as autoridades que ele tem na sua vida, quando o diabo quiser destruir o teu chamado, ainda das vezes ele vai usar as pessoas que são autoridades, pessoas que exercem autoridades sobre você, e aí quando eles dizerem não, você vai ser obrigado a ter que obedecer, Mas eu tenho uma palavra para alguém que não precisa, eu quero dizer para você que nenhuma autoridade terrena está acima da autoridade de Deus, O marido é para ser obedecido, mas não se obedece ao marido que levará a desobedecer a Deus, O pai é para ser obedecido, mas não se obedece ao pai que fará desobedecer a Deus, A mãe é para ser obedecida, mas não se obedece a mãe que levará a desobedecer a Deus, O PAZqué naội daorial Música A rapa no guardião, Identificação de cor que não se obedecer a Deus,